A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Só vocês assim vêm, quem eu quero Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você que ninguém viu Nada sumiu O cara safado Cadê você Exigem ficar em cima desse mundo Ele não tem futuro Deixa esse cara de você apenas escolher o cara errado Não que adianta chorar pelo leite Joga em cima, em cima, em cima o quê? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Entra no carro Portadeza, energia Pra cima E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Saraúdo vai beijar na boca Aproveitar a noite de vida louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Saraúdo vai beijar na boca Aproveitar Eu quero a mão em cima que meu lado esquerdo é Esquece ele E agora chora no colo da patroa Esquece ele E agora chora no colo da patroa Louca, louca Joga a mãozinha pra cima Palma da mão Palma da mão Legal, geral, energia Que coisa linda, Fortaleza O cara é você Que ninguém viu Desapareceu Tá por aí tentando Cadê você? Onde se escondeu? Porque só precisa e não me mereceu Precisa de ficar em cima desse muro Espera a mudança, ele não tem futuro Deixa esse cara de... Você apenas escolheu o cara errado Por que adianta chorar? É o seguinte, gente, ok Põe aquela roupa e eu Entra no carro, amigamente eu sou Me falta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Passar a luz pra beijar a boca Aproveita a noite, fica louca Me falta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Passar a luz pra beijar a boca Aproveita a noite, joga a mão pra cima pra ficar legal Esquece dele e vinha louca Louca, louca, louca Lindo, lindo Agora chora no colo da patroa Esquece dele e vinha louca, louca, louca E agora chora no colo da patroa Louca, 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 louca Atenção, coleguinhas Simone Simone pra você Simaia 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 Louca Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me esquentar E sorte a minha te ver errar Você vejou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de muso E acordou em desespero Tão bravo com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Com o colo do meu Obrigada, obrigada Obrigada! Você foi a melhor coisa que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me esquentar E sorte a minha te ver Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de muso E acordou em desespero Tão bravo com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O que foi mesmo que você falou Obrigada por aí Rapariga não Rapariga não Rapariga não Ela é muito mulher Porque eu não tenho essa coragem Se eu vou ficar parecendo um salome amarrado Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que amou Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta Eu quero ouvir Viva, viva, viva Lava sua boca Com água e saudão Rapariga não Rapariga não Ela só com mil coisas Porque ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Só faltou um pedaço de arroz Rapariga não Não é só um corpinho gordinho que é o meu Vamos jogar pra cima aqui, meu lado esquerdo Joga pra cima, esquerda, direita, corre Jogou, jogou, tá lindo, legal, energia, é isso aí Sou porque virou sua ex Que tanto faz, tanto quer Por ela era a paz que não tem Você não sabe o que amou Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui, olha na cara dele e diz Lava sua boca com água e saldão Rapariga não Ela só um corpinho gordinho Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e saldão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração A rocha, a rocha A cor deia, a rocha Ai, gostosinha Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Alô, Wesley, essa daqui é pra você e pros seus amigos, viu? Não esqueci não, viu? Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você São só mais uma carona No final de uma balada Me envolver sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai, vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai, vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser bem Que é o seguinte A gente é forte pra qualquer coisa nessa vida Mas na hora de escutar o bye, vai Depois do I love you Aí dá errado Pra você São só mais uma carona No final de uma balada Me envolver sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai, vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai, vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser bem Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver salvador Sofrendo comigo Agora sim Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai, vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser bem Saber que seu corpo Nunca mais vai ser bem Essa aqui vocês sabem cantar Joga a mão pra cima Todo mundo que tá aqui nessa festa Sucesso na nossa carreira Na nossa história Todo mundo, todo mundo Joga as duas mãos pra cima Mais duas que fica Bala por meio Balançando, ó De um lado pro outro Agora a gente precisa Da energia de vocês Joga essa mão pra cá Manda energia muito boa Manda energia boa pra nós duas Só pensamento bom Olha ele Tomando cerveja na balada E uma mesa E o coração vazio Adinho Olha ele Tando um ar de durão Mas todo mundo sabe Que o seu coração É mole É sucesso Daí Porque não consegue Mais dormir direito Daí Tentando esquecer Agora a grafia Direita Esquerda Jogou Jogou Paga de solteiro Feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora Chora Só quem tá feliz Nessa noite Joga a mão pra cima Fortaleza Pela Pela Sai do chão Pela 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 Olha aí, Tomando cerveja na bala E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tarde Olha aí, dando um ar de durão Todo mundo sabe que tá todo mundo aqui hoje Todo mundo Aí, o que não consegue, vai ter um fim de ler Agora o teu lado direito, o teu lado direito Vai jogar a mão, vai jogar a mão, vai Um parque de solteiro, vem Passa, velho E ele chora 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 Paga de solteiro, vem Mas quando chega em casa, chora E ele chora Chora Paga de solteiro, vem Mas quando chega em casa, chora E ele chora Chora Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu fiz Escorregou entre os meus dedos Tava tomando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Tá clama Paga de solteiro, quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra quebrar Meu coração Não é casa da manjoana Pra você baguncear igual você faz na minha cama Respeita a quem te ama Meu coração Cê acha que me lua Meu coração Não é casa da manjoana Pra você baguncear igual você faz na minha cama Respeita a quem te ama Cê acha que me lua Ou vaza, ou me assume Como foi dado, viu? E pra minha surpresa, você bolou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza E meu coração não é casa da manjoana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me morre E meu coração não é casa da manjoana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me morre Ou vaza ou me assume Papo reto, não é não? Resolve Sucesso novo! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Amante não é dela, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é lugar ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não se aliança e velho Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade E eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é lugar ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é lugar ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, quero ver Salvador cantando comigo assim agora vem E o preço que eu pago Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é lugar ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não se aliança e velho Obrigada meus amores Oi coleguinhas Coleguinhas é o seguinte Essa música que a gente acabou de cantar Ela tá no nosso novo trabalho E essa letra é muito verdade Porque depois que a gente toma um porre de cachaça A gente fica bem facinho Quer ligar pro ex Ou né Pro passado né Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é essa letra Presta atenção Eu disse que eu nunca mais procuraria Eu disse que eu nunca mais te ligaria Mas ainda existe amor depois de um porre na balada Na fossa o dedo coça e quer dar uma ligada Coração é vagabundo sem vergonha na cara Basta a saudade bater que quer dar uma ligada E sem essa de assumir põe culpa na cachaça É melhor não me atender Desliga na minha cara Porque senão vou dizer que eu amo você Porque senão vou falar que sem você não dá O seu nome na minha agenda provocando E a cachaça na mente gritando Liga, 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 liga E a cachaça na mente gritando Liga, 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 liga E a cachaça na mente mandando Se ele quer amigo, toma uma e esquece o seu e o seu É o mais compreendor, querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo emprestado Só emprestado pode, não pode? Eu devolvo depois do próximo show aqui em Salvador Tá me mandando sinal, tentando uma aproximação Sempre tava lá doente, eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando, ele que tá me querendo Se ele quer amigo, tomou uma, esqueceu Imagina eu, que tô bebendo o dia inteiro a esse jogador Mandou um sorriso e acertou, é um pouco fraco Se ele quer amigo, tomou uma, esqueceu Imagina eu, é uma sofrer, não querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo, vem Salvador Se ele quer amigo, tomou uma, esqueceu Imagina eu, que tô bebendo o dia inteiro a esse jogador Mandou um sorriso e acertou, é um pouco fraco Se ele quer amigo, tomou uma, esqueceu Imagina eu, é uma sofrer, não querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo emprestado Então se você tá com saudade dele ou dela, liga Não? Quem tá solteiro aí, levanta a mão pra eu ver Menino Quem é casado, levanta a mão Quem vê escudindo da namorada, levanta a mão Meus amores, eu quero dizer pra vocês que é um prazer É sempre uma felicidade estar nessa terra do meu coração Que eu amo e que tenho o maior respeito, carinho E eu fiquei muito feliz porque agora a gente teve que morar em São Paulo por conta dos trabalhos Mas quando eu retornei e a minha casinha tá aqui no Ceará Eu não largo o rabo do Ceará por nada nesse mundo Passei o dia aqui na minha casa, vi meus amigos aqui Que delícia Eu quero sempre agradecer do fundo do meu coração a todos os cearenses Por tanto amor e por tanto carinho todos esses anos com Simone e Simaria Muito obrigada Vai voltando aqui Alguém sofrendo de amor aí? Alguém já tomou uma hoje aí? Prepara o coração que agora eu vou descer Uma sofrência pra você beber até cair Vai coleguinha! Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, 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 me cansou Minha cama servestando a falta Não tem mais eu e você Fica sofrendo de amor Você me deu aula de como aprender Fortaleza! Vem com Simone e Simaria! A minha notificação preferida A número 1 da minha vida Você entende dizer Mas eu já superei você Ei, coração vagabundo! O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me cansou Minha cama servestando a falta E o meu coração te esforçou Não tem mais eu e você Nada aonde se entender Você me deu aula de como aprender Está aqui no ex, aquele abraço Está aqui no ex, aquele abraço Está aqui no ex, aquele abraço Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número 1 da minha vida Eu sempre entendi dizer Eu sempre entendi dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida A número 1 da minha vida Eu sempre entendi dizer Eu não consegui, não tem áudio pra gente Não, eu não tenho nada Sim A minha notificação é Que vai dar uma volta em viver Uma briga e outra de você Agora sim A Ana Célia se deu bem, hein? Casou com o Tom, passou a toda Ela é esperta, não foi a toa que ela já veio vestida de novo pra cá pro galinho Agora que eu entendi Pois é Sabe o que que vai acontecer com a Ana Célia? Ela vai sofrer porque o galinho pega todas Vamos lá conferir A Marília Mendonça O que que vai acontecer com a Ana Célia? O que que vai acontecer com a Ana Célia? Vem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Vem pior que eu Você Descanta a sua Raiva em duas horas de prazer Eu venho Porque eu não tenho nada a perder, já você Cada um com seus problemas Tá bom, Galinho? Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo que eu não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não para essa lucinha Quero ouvir vocês, né? Ou bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você desconta a sua raiva em duas horas de prazer Ou bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você Só quem já tomou hoje aí Eu duvido Hoje eu vou beber porque eu estou no lugar onde a ver Olha, eu vou demais, junho Mas agora veja Diz que está mudado Aposentou o copo Não quer mais saber de algo Disse que parou Parei, mas voltei Me jura pela vida Pela mãe e pela avó Mas é muita tentação Juliano Pode, sabe, tá, chamando Só quem vai beber hoje Com as festas e balaná Levanta o copinho aí embaixo Acura a desilusão Isso, bonito Ou por um amor Atenção Fortaleza Levanta o copo Levanta a garrafa Levanta a mão pra cima Cadê? Quando a saudade Eu tô ouvindo você Não toma um Quando ouvindo um rádio Um rodão Ou no bar da esquina Da sua rua Eu tô ouvindo você Não toma um Quando a saudade Maltatão Vai levantar a boca Que era sua Eu tô ouvindo você Não toma um Quando ouvindo um rádio Um rodão Ou no bar da esquina Da sua rua Você não toma um Minha Nossa Senhora Veneno, veneno Meu Deus, Lucas Eu tô ouvindo você Não quer mais saber De algo Dizem que parou Que nunca mais Quer não? Juro pela vida Pela mãe Pela voz Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp O WhatsApp tá chamando Forra as festas E baladas Pra curar Desilusão Agora é o seguinte Vamos brindar Que a gente tá aqui Nesse show Joga esse palco Pra cima Vamos brindar Vamos brindar Que a gente tá feliz Pra cima, gente Quando a saudade Maltatão Vai levantar a boca Aí sai esse mole Duvido você Não toma Maltatão Eu duvido você Não toma Maltatão A tua soar Tão difícil Não toma Maltatão Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Essa aqui vocês cantam com a gente, ó Todo mundo cantando Alô Respira fundo Que a notícia Vocês sabem que dá Tá lindo Todo mundo cantando Eu quero ver Alô Infelizmente Ela envolve Coisa linda Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Joga a mão pra cima, Fortaleza Solta a voz Canta na cara dele Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais uma e um milhão Sendo contorte numa ligação Mas te garanto não foi o seu A curva foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Você que vem me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida Assim por telefone Meus amores Solta a voz Canta a minha Desculpa se eu tô sendo Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Revista vem também com você Sendo contorte numa ligação Mas te garanto não foi o seu A curva foi de um amor E entre nós Não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi o seu A curva foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Bate palmas pra nós Cadê aquele namorado Chifro do seu amanhã Entrou 2019 Eu tô solteira Minha gente Quem tá solteira aí Vem Vem que eu não tem Que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama Tá tão de ter um gatinho ali Que me deu tchau Passando frio e não Eu te vi, hein Te vi, hein Seu celular tá sempre Vou mandar igual a Ivete Quem é essa aí papai? Não arruma o rolo não Que eu tô chegando mais tarde O que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saio pra trás Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Cadê o chifro do Salvador? Você morri E o que? Quando te vi, não tô morrendo Levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber Salvador Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saio pra trás Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade Não, você tá sendo covarde Não, você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Cadê a voz Salvador? Pode morrer E o que? Quando te vi, não tô morrendo Levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na Bahia Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Que coragem você teve, homem? Isso é um descaso Paraíso Entra 2019 pegando o homem e traindo Não é possível, né? A outra Já vê a mulher da barraqueira de Salvador Bonito Bate bola pra ele, Salvador Obrigado, gente Coisa linda, obrigada Uh, podemos ir embora? Não Legal Uh Olha aí, ó Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Meu beijo João Um beijo Cheguei mais cedo pra te ver chegar Eu vou pra você do céu E você chegou A pesadinha A pesadinha Estava linda E a boca Mas meu coração entrou por cima E vai na fé E vai na fé Aposta nem naquela é Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Vamos pular A pesadinha A pesadinha E eu peço A pesadinha Eu peço aquele vinho do bom E a testa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou Atrasadinha Estava linda E a boca Acabou Mas meu coração entrou por cima Só no meu dia E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa Você já está Vamos pular A testa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A testa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular Parece a saga do Raquel, né? A testa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Quem aqui é ciumento Levanta a mão que eu quero ver Sim, dois, três Simone aíitecto Simordu Simola e Simália No começo eu entendia Mas era só que ela não tinha A крас here Amor, lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar em nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando A verdade do céu É uma, é o quê? Tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciúme apresa a outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme apresa a outra É uma ciúme apresa a outra A hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Não, Nica! Um beijo, Nica! A meta de você É que bonitinho, gente! É uma ciúme apresa a outra Tem que dividir seu corpo e a sua foca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciúme apresa a outra É uma ciúme apresa a outra É que dividir seu corpo e a sua boca É que divide seu corpo e a sua boca É bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme apresa a outra 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 Sei que pra sempre virou pó Aqui na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir, ouvir, ouvir A minha palavra tem o seu amor Que não vai ver mais o meu nome Preocupa não Que eu vou contar vergonha na cara Preocupa não Não pode ser denovei a ausência Vem galinho Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, não vou entender roda. Rei a ausência da vaga. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Valeu, Salvador. Quem tá apaixonado? Quem já trocou alguém que amava por outra pessoa e se arrependeu? Já aconteceu com vocês? Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra ti Coisa mais legal Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Um minuto só, perdi você Raul Conhece alguém que jogou por um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei E vocês? Coração, me fala Quem já se faz um negócio desse E trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio Trocar um pra sempre por às vezes Menino Que não quer mais Bem gostosinho, gente Dorme com essa Olha, tá pleno, tá gostoso Maravilhoso, gostei de ver Anjel e um beijo Agora vocês aqui desse lado cantando comigo, vai Conhece alguém que jogou por um amor por um instante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Agora canta comigo, fortaleza a mão pra cima Energia, vai Coração, me fala Você? Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Eu quero essa camisa, hein? Péssimo negócio, coração Vamos trocar Um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Bate palmas pra mim Muito obrigada É paixão É hoje que eu bebo a peca aí nessa miséria Me levanta, miserável Não fale mais o meu nome Não me telefone Careta VIP Por favor Fortaleza Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Fazer e passeio Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Adoro demais Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E sume Se eu te ver de longe Vira a cara Veja o que não vê Mas eu não vou mentir Nem você não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Não, não 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 Eu tô falando mal de você E você nunca soube Fazer e passeio Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Fazer e passeio Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Se bater o dedo Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Obrigado de lá e você sempre Um lugar certo Sempre um lugar certo Vai, colega